No próximo episódio de Clube 57 Saia da minha casa, não tenho nada para falar com você Por que acha que vou continuar ajudando você? Tudo isso tem uma explicação científica, tá bom? É disso que eu preciso, uma explicação Estragamos tudo, e o DJ nunca vai esquecer Se eu disser que eu venho do futuro, acreditaria? Clube 57 Amanhã, 7 da noite Na NIC Tchau